Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, vamos aqui voltar no assunto dos descontos que estava tendo nos dinheiros dos servidores públicos, tá bom? A vereadora Bárbara acabou pronunciando na última sessão e o prefeito Manoel Rubio já justificou sobre o que está acontecendo, tá bom? Mas antes quero pedir a vocês, não esqueça de se inscrever no nosso canal, clique no sininho, liga o alerta, tá bom? Dá o seu joinha, a sua participação é muito importante. Eu sempre digo, se gostar do nosso conteúdo, deixa o like, se não gostar também, deixa nem que seja por dó, tá valendo a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá, olha só, nos últimos meses o servidor público recebeu o dinheiro com algum desconto, teve pessoas que teve desconto até 900 reais. A vereadora Bárbara pronunciou na última sessão, relatando esse caso ocorrido. Só que o prefeito justificou, encaminhou um ofício à Câmara de Vereadores, eu tive acesso a esse ofício, já que se encaminhou para a lei em público. E eu vou ler aqui a justificativa do prefeito Manoel Rubio, o que ele relata sobre o desconto. Segundo ofício, está tudo ok de forma a lei. Olha só, ofício número 43, 2023, Gabinete do Prefeito, encaminhou à Presidente da Câmara de Vereadores. Atenção ao ofício número 34, barra 2023, de Lavra da Vereadora Ana Bárbara de Castro Pinto, Laranjeiras. E para conhecimento dessas colendas, Câmara de Vereadores, atinente a descontos em salário de servidores do município. Comunico à Vossa Excelência, as demais edes que em momento algum foi descontado, feito qualquer dedução ou subtraído, qualquer valor de salário dos servidores, na verdade, ao constatar irregularidade acerca de forma de proceder o pagamento adicional por tempo do serviço do artigo 171 do Estatuto do Servidor Público do Município. A administração pública municipal, dentro do seu poder de autotela, conferido pelas súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, regularizou a falha que estava ocorrendo com o pagamento indevidos do adicional por tempo de serviço, pois, ao deferir esse dinheiro ao servidor, a superintendência de recursos humanos não levou em consideração a forma correta de pagamento, ou seja, não observou o período probatório em três anos, bem como mais de dois anos de carência estabelecido na lei, conforme o exército do artigo 171 do Estatuto do Servidor Público. Anteciosamente, Manoel Rubens e Vicente da Cruz, prefeito municipal de Palma Monte Alto. Então, galera, o prefeito, tomando conhecimento do que está acontecendo, alguns servidores públicos questionando, encaminhou esse ofício à Câmara de Vereadores e responderam também aí o pronunciamento da vereadora Bárbara e justificando o porquê do desconto e desse dinheiro que todo mundo estava reclamando. Essa é a justificativa do prefeito Manoel Rubens, tá bom? Ao servidor público. Vamos trazer mais esse assunto aqui e tentar colher mais informações, tá bom? Mas o que temos no momento é ter essa informação, ok? Curta, compartilha, segue a gente aí que vamos trazer mais dados importantes para vocês. Deixe o joinha e comenta aí, valeu!